Tem saudade que não vale um beijo E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, coração vai na goela e gera É roupa em queda, recaída certa Ai, ai, ai E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, coração vai na goela e gera É roupa em queda, recaída certa Ai, ai, ai E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, ai Tem saudade que não vale um beijo Tem vontade que é melhor passar Tem cama que o coração devia nem deitar Mas como é que fala não pra esse trêsão cheiroso No cabelo bonito do beijo gostoso Quando ela tá na minha frente Não tem promessa que dure pra sempre E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, coração vai na goela e gera É roupa em queda, recaída certa Ai, 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 ai E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, coração vai na goela e gera É roupa em queda, recaída certa Ai, ai, ai E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, coração vai na goela e gera É roupa em queda, recaída certa Ai, 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 ai E quando vejo minha boca tá na boca dela Ai, ai, ai I se acolou mma e gera E quando faz ela E quando 후 Dream Eu moro e copo não Mal Vejo minha boca que o céu Não sei da boca amigua É pense que se acolou amer không É bueno, eu será, eu vou enganaz E eu passar, eu vou enganaz Eu say bou eccess em breve Arraão que eu faço